Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei, ouço o forró tocando e muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Se eu canso e sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão Ei, pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir, pra cego ver fala mança faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim só é da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será desse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir e escuta meu coração Que bate no compasso da sabumba de paixão Ei, pra sudo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o shot da alegria Se afogando em agonia Se afogando em agonia Se afogando em agonia Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Eu sou aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dance o chote da alegria Todo mundo sorrindo Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dance o chote da alegria Tvr-Zi-Borne Tvr-Zi-Borne Amém. 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 Não suporto mais te ver assim, tão solitário e tão carente, eu tão ausente. Olha a vida que deram pra gente. Não me importo mais em ser assim, tão complicado, mais valente, sigo em frente. Faço tudo o que for diferente Mas correr atrás já é demais Se você corre para trás Eu tenho o direito de seguir em frente Que atrás vem um monte de gente E se em algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo, não tem cabimento Eu não aguento não ter o seu reconhecimento Vai! Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Não suporto mais viver assim Pela metade, sem maldade A realidade é o meu coração que não mente Não me importo mais em ser assim Tão isolado e tão distante É importante saber um do outro que sente Mas correr atrás já é demais Se você corre para trás Eu tenho o direito de seguir em frente Que atrás vem um monte de gente E se em algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo, não tem cabimento Eu não aguento não ter o seu reconhecimento Vai! Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sinto falta de você Sinto falta de você Sinto falta de você Não suporto mais viver assim Tão solitário e tão carente Eu tão ausente Olha a vida que deram pra gente Não me importo mais em ser assim Tão complicado Mais valente Sigo em frente Faço tudo o que for diferente Mas correr atrás já é demais Se você corre para trás Eu tenho o direito de seguir em frente Que atrás vem um monte de gente E se em algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo, não tem cabimento Eu não aguento não ter o seu reconhecimento Vai! Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Simbora! Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você, eu sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você, eu sei a falta que é você Sinto falta de você Sinto falta de você, eu sei a falta que é você A CIDADE NO BRASIL 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 A felicidade bate minha porta Hoje é a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito Pra fazer do direito O dia perfeito Se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim Se a tua fase é ruim Ela chegou ao fim E toda hora é hora e lugar é lugar Tem que vê-la agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier Traz a tua fé Pois é a tua fé Que move montanhas Da manhã Pode acreditar É só acreditar Pode acreditar É só acreditar E atenção para a previsão do tempo Em alguns lugares faz sol Em outros pode chover E na tua vida acredita Muita coisa boa pode acontecer Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sábio de noite eu vou, vou pra casa do Zé Sábio de noite eu vou, vou pra casa do Zé Sábio de noite eu vou, vou pra casa do Zé Sábio de noite eu vou dançar, não vou quer arrastar o pé Sábio de noite eu vou, vou pra casa do Zé Sábio de noite eu vou, vou pra casa do Zé Sábio de noite eu vou, vou pra casa do Zé Quando o Vivi encantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol dava pra se esconder Quando você partiu, eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o Vivi encantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol dava pra se esconder Quando você partiu, eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo com a olheira levantada Para o lado da estrada, que atravessa o Moçambê Olha, já estou indo, minha saudade Testemunha do que agora vou dizer Tô escorrendo na janela, me lembro Se meu cantar é o sol, só galão pra não mais saber Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo com a olheira levantada Para o lado da estrada, que atravessa o Moçambê Olha, já estou indo, minha saudade Testemunha do que agora vou dizer Tô escorrendo na janela, me lembro Se meu cantar é o sol, só galão pra não mais saber Da nova! Ei! Simbora! Quando o Vivi encantou, corri pra ver você Atrás da cega o sol, tava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o Vivi encantou, corri pra ver você Atrás da cega o sol, tava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo com a orelha levantada Para o lado da estrada, que atravessa o Moçambê Oh, oh, oh Olha, já estou indo, minha saudade Testemunha do que agora vou dizer Pelo спorrendo na janela, me deduz Se meu cantar é o orçano, só galão pra não saber Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo com a orelha levantada Para o lado da estrada, que atravessa o Moçambê Vai deixar as ruas e unhas, a saudade de simunhas, o que agora vai dizer? Busco a rama da janela, me deduzo, levantará o sol, sai da roupa na nossa cabeça Eita coisa boa! Pisa, pisa, pisa menina, olha a pisada caprichada, essa pisada como fosse a derradeira Pisa, pisa, pisa menina, olha a pisada caprichada, essa pisada pra negar comer poeira Meu amor, briga comigo, que eu já sei qual a razão, ela não gosta de forró, já eu gosto de montão Se não me quer no forró, se não me quer, eu arranjo pra mulher, mas meu forró não deixo não Deixa o que, uma coisinha tua dessa? Oxi! Eita, sabe tudo! Zeca de cepa tá no pé, vai na carreira, corre na feira e avisa pra cabruíra Que hoje vai de bota em camanheira, pra gastar pouco e trazer troco na jubeira Diz lá que voltou o xodó do povo, que o vovó rodou todo mundo de novo De sangue novo com o novo, tudo tá tá, pra cunha fazer besteira e pra gente se arrego Pisa, 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 pisa menina, olha a pisada caprichada, essa pisada é como eu fosse a derradeira Pisa, pisa, pisa menina, olha a pisada caprichada, essa pisada pra nega comer poeira O meu amor brigou comigo, eu já sei qual a razão Ela não gosta de forró, já eu gosto de montão Se não me quer, não forró, se não me quer, eu arranjo tua mulher Mas meu forró não deixo não Como é que a gente faz? Pauzinha do Arcozion E nó que vem com o hino Eita, sanfona choradeira, bom demais Oi, pisa, pisa, pisa menina, olha a pisada caprichada, essa pisada é como eu fosse a derradeira Pisa, pisa, pisa menina, olha a pisada caprichada, essa pisada é pra nega comer poeira Pra nega comer poeira, oi lá, pra nega comer poeira Pra nega comer poeira, oi lá, lá, pra nega comer poeira Meu amor brigou comigo, eu já sei qual a razão Ela não gosta de forró, já eu gosto de montão Se não me quer, não forró, se não me quer, eu arranjo tua mulher Mas meu forró não deixo não Simbora! E a sanfoninha! Baldino Cojão! Simbora, é nó que? Simbora! 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 Cabo! Simbora! Simbora! Você que tem medo de chuva, Você não é nem de papel, Muito menos feito de açúcar, Ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oi chuva, eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oi chuva, eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oi chuva, eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oi chuva, eu peço que caia devagar Oi chuva, eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oi chuva, eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais chorar Eu, 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 eu... Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então, quando a gente acorda, sente a luz pra ver Percebo que já tenho tudo, só falta você A cor do mar, o céu azul O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu A cor do mar, o céu azul O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então, quando a gente acorda, sente a luz pra ver Percebo que já tenho tudo, só falta você A cor do mar, o céu azul O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu A cor do mar, a cor da areia se confunde com o seu corpo nu Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então, quando a gente acorda, sente a luz pra ver Então, quando a gente acorda, sente a luz pra ver Percebo que já tenho tudo, só falta você A cor do mar, o céu azul O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu A cor do mar, o céu azul O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu O vento assoprou pro sul e a cor da areia se confunde com o seu corpo nu Visto minhas asas, eu não sou moleque, ainda não tenho casa, ai 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 meu Deus se um dia eu tiver visto minhas asas E ao sair pras estrelas eu vou te levar com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol que a luz do teu olhar E ao chegar, apresento-lhe a luz do teu olhar E ao chegar, apresento-lhe a luz do teu olhar É, não vou por falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim, não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender por quê É, eu sinto falta, mas já não sei mais do quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns 100 anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos Pra consertar enganos É que eu tô aqui É, não vou por falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim, não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender por quê É, eu sinto falta, mas já não sei mais do quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns 100 anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Oh Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se sangou? E só por isso só retirou E só por isso só retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, pedir para o sol se esconder um pouquinho Pedir pra chuva e mais chuva de mocinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o nomeiro Ceará Oh Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o senhor se ensangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, o senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E dele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inferno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Lá, 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 Amém